MÁ SACIFE! Isso é, quem não for santo, como Jesus é santo, como Pedro, diz em 1ª de Pedro, 1,15 e 16, não vai conseguir, vai cumprir o que diz em Hebreus 12,14, não vai poder ver Deus. Por que não vai poder ver Deus? Porque senão será destruído, não aguenta palha, palha seca, madeira seca, gasolina, é sovente, nada que é inflamável aceita, fica perto do fogo, ninguém coloca um barril de pobra em cima de uma fogueira, porque não tem como sobreviver. Eu recomendo os irmãos, ter cuidado não é manjar da mida, porque eles não alertam. A mida te manda 0800 para tu mandar dinheiro para eles, mas não alerta a salvação da tua alma, não alerta a tua santificação com o arrebatamento, e nem nunca te ensina a terça na licença em capítulo 5, versículos 23. Então, irmão, mas essas mulheres aqui, elas escreviam a Jesus? Joana, procurador de herói, do Cusa, que não era crente, elas pagaram preço, elas pagaram preço, mas eu quero te dizer que quem Jesus chama, vai. Eu nunca calculei que eu lembrei, vinte anos com meu irmão, vinte anos rezando por isso. Meu avô passava uma hora no aratom, tinha boneco de toda qualidade. Minha mãe me ensinou a rezar por sete anos. Irmãos, irmãos, eu tinha que rezar todos os dias, porque se eu desse um carro até minha mãe, ela sabia. E de manhã cedo ela dizia assim para mim, você se deitou com um cavalo e levantou-se como jumento, porque você não rezou, você não rezou. Irmão, eu fui criado em uma doutrina 100% católica. Não existia um crente da minha família. Quando Jesus me chamou, foi uma batalha muito grande. Naquela noite que Jesus salvou a minha alma, foi uma guerra muito grande no mundo espiritual. O diabo fez uma coisa, só que naquela noite eu estava embriagado por Jesus. Eu estava dormindo, estava louco, eu peguei, peguei a bola, peguei a razão. 15 para as 9, irmão, eu já estava querendo me levantar no banco e perguntar àquele preenador o que é que tinha que fazer com ser crente. O que é que tem que fazer, porque eu já estava com a Bíblia na minha mão. Os crentes eu tinha que botar a Bíblia na minha mão. Eu briguei com ele, dizendo que a Bíblia era fácil, que merecia queimar, que não valia nada, mas eles me perguntaram, digam uma palavra que você ouviu na missa, deixa a palavra do filho pródigo. Ele foi lá na Bíblia, ele lá viu, lá em Luca, leu todo, e me disse, foi essa daqui? Aí a máscara caiu, eu disse, foi essa ideia, me dá essa Bíblia para mim, deixa essa aqui, eu não tento não. Mas segunda-feira eu compro uma nova série e trago para você. Aleluia. 15 dias, eu li aquela Bíblia, 15 dias. Dentro de 15 dias eu entendi que comendo o orço eu ia para o inferno. Que rezando para aqueles bonequinhos que o meu avô rezava, eu ia para o inferno. Dentro de 15 dias eu sabia, que nenhuma das obras da carne arregaria o céu. Porque eu vi um papo dizendo na missa, que nenhuma viciada arregaria o céu, e eu fiquei muito confuso, eu disse, sinceramente até ele vai, porque a tampa de rezar a missa ele fumou num cachigo, e um fumo muito fadorento. Então ele é viciado também, ele é viciado também, então nem ele vai. E quando ele falou aquilo, eu li a Bíblia da Cátia dos Caras, de Bíblia 5, da 119 a 21, que Paulo fala lá de 9, 16 obras da carne. E que nenhuma pessoa que está envolvida em nenhuma daquelas obras, não vai para o céu. E quando eu li aquilo ali, eu fiquei muito acarregado. Eu fiquei muito desesperado. Porque eu tinha medo da minha alma cair no inferno. Eu tinha muito medo. Eu tinha muito medo. Eu vi a morte três vezes. Antes de Jesus me salvar, eu vi a morte três vezes. Eu vi a morte. Eu vi a morte três vezes. Mas Jesus me ligou da morte. Jesus me tirou das garras da morte. E naquela noite que eu aceitei Jesus, uma irmã que cantava no coral, teve uma visão. O Espírito Santo deu uma visão literalmente para ela. Eu estava ajoelhado, o pastor andando por mim, mas o Espírito Santo gostava. A cada irmã, eu assentado em rima da tribuna. Aleluia, eu levei cinco anos para ser membro da igreja. A Assembleia dela é muito rigorosa. Vai batizar, não. Se não tiver o casamento legalizado direitinho, ou se a documentação derrada, a Assembleia não aceita. Fica sendo congregada. Eu fui congregada cinco anos. Só depois de cinco anos que Jesus resolveu a minha causa. Três anos depois, eu estava no prédio da igreja, dirigindo a congregação da Capitária. Assentado em cima da tribuna, como Jesus me mostrou. Então, que Deus ajude, irmão. Que Deus abençoe. Mas a minha recomendação é essa. Cuidado com a evangelha que você anda nessa. Tenha cuidado. Tenha cuidado, porque Jesus disse em Mateus 24, vai vir muitos falsos profetas, vai vir muitos falsos espíritos, vai vir muitos falsos ensinadores. Em 1ª Timóteo 4, a Bíblia diz que vai vir muitos espíritos enganadores. A Bíblia diz que vai vir muita doutrina de demônio para a Terra. Está em 1ª Timóteo 4. E Jesus diz no capítulo 24 de Mateus que, se possível, até os escolhidos seriam enganados por esses espíritos enganadores. Então, você tenha cuidado. Não seja enganado por espíritos enganadores. Não seja enganado por doutrina de demônio. Se lembre que há 30 anos atrás, há 20 anos atrás, os nossos pais nos ensinou a sã doutrina. Eu fui criado com pastores, homem de Deus. Eu fui doutrinado por homem de Deus. Eu fui discipulado para descer as águas por homem de Deus. Eu fui discipulado para ser trabalhador da igreja por homem de Deus. Eu fui discipulado para ser diálogo da igreja por homem de Deus. Eu fui discipulado para ser presbíduo da igreja por homem de Deus. A verdadeira doutrina É por isso que eu não me engano Com esses evangelhos Que estão anunciando por aí Que Deus em Cristo possa abençoar Eu não sei se tem alguém com Jesus Nessa noite, em noite, tem alguma pessoa Que ainda não recebeu Jesus como salvador Tem alguém? Não tem ninguém? Todos nós recebemos Jesus Amém? Nós estamos esperando Jesus Quem recebeu Jesus está esperando ele Eu estou esperando Jesus ainda Em 2011 Eu não estou esperando, mas eu não vim em 2011 Eu vou continuar em 2012 Trabalhando e esperando Jesus Porque ele breve voltará Pois os sinais estão mostrando Que Cristo Breve Voltará O evangelho está sendo pregado pela natureza Se você olhar os jornais Nas Filipinas O evangelho está pregando a natureza Na Austrália Está sendo pregado o evangelho da natureza Aqui em Santa Catarina Em 2008 Foi pregado o evangelho Pela natureza A antra dos reis foi pregado o evangelho no ano passado Pela natureza E agora Terasota e Petrópolis Nova Tribuna Foi pregado o evangelho pela natureza Por quê? Porque os povos estão duro Para não querer ouvir a mensagem Profeta da Bíblia Então Deus deixa que a natureza Começa a pregar Ele está pregando Que Deus em Cristo nos abençoe E eu agradeço essa riva oportunidade Em nome de Jesus Amém? Amém